Um conto de fadas E o carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu Deus Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Um conto de fadas E o carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu Deus Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho Com todo carinho Legenda por Sônia Ruberti